Tem muito cara que bombadão, pausudão, que ele vai ficar, vai com você no motel e fica lá se olhando no espelho e... Ah, sim. Já ouvi várias histórias. Caralho, que bad vibes, né? Bom, eu não tenho essa pira porque eu sou horrível, né? Então não me olho no espelho. Pô, mas aqueles caras lá do filme pornô que vai chupar uma tabaca e fica assim... Eu fico, caralho, mané. E aí a mina fica assim... E tu, caralho, que carrozada, que mentira, mané. Tá ligado? Porra! Não é não? Fica assim...